Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Credicard Zero Platinum, é! Chegou o meu cartão Credicard Zero Platinum Mastercard. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus! Gente, eu solicitei a troca do meu cartão, o Visa Crédito Exclusive. Este cartão que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, vocês estão vendo o cartão aí ampliado. Este é o novo cartão que eu tinha, o Credicard Exclusive Visa Platinum. Eu fiz a troca de variante, pedi para tirar este cartão Visa Platinum da minha conta e transformar ele no Credicard Mastercard Platinum. Por que eu fiz isso, Leandro? Porque este cartão aqui, ele é a união daquele outro cartão, Diners Club, que era do Citibank, que o Itaú ficou, comprou ele, né? E aí o Itaú trouxe aqueles cartões que eram o Diners Club, diretamente para a conversão deste cartão, o Exclusive Visa Platinum. E os clientes que tinham este cartão, que tem este cartão, têm dois acessos grátis ao Lounge Key e acesso à sala VIP grátis, devido à mudança da Diners para este cartão que o Itaú converteu aí para seus clientes, tá certo? Como existe anuidade para este cartão e não tem muita negociação para tirar anuidade deste cartão, então eu preferi, para não perder o Credicard, eu fiz a conversão então para o Credicard Mastercard Platinum, chamado Credicard Zero Mastercard Platinum, tá? Então eu quero apresentar o cartão para vocês. Este é o cartão novo da Credicard Zero, o cartão Mastercard, com a tecnologia contactless por aproximação. E atrás do cartão, vocês vão enxergar aqui, Platinum, caixa 24 horas, é onde eu posso fazer saque com este cartão também, na versão crédito eu posso fazer saques nos caixas 24 horas. Platinum porque é a variante do cartão, ou seja, eu tenho todos os benefícios do Mastercard Platinum, tá ok? Com este cartão você recebe este encarte. No encarte, você está vendo aqui o cartão adicional, é só pedir para o titular desbloquear pelo celular dele. Tecnologia por aproximação, e aí as mídias sociais da Credicard. Ou seja, este cartão, você pode solicitar também o cartão adicional junto ao cartão da Credicard. De graça, você não paga nada por isso. É um cartão inteiramente grátis. Não tem anuidade, não tem taxa, não tem tarifa para ter o cartão Credicard. Se você não usar ele, não paga nada. Se você usar ele, só paga o que você comprou. Não tem tarifa, não tem seguro, não tem nada. Você não vai pagar nada por isso junto ao cartão Credicard. Vamos dar uma navegada no aplicativo Credicard Zero Platinum. Então vocês estão vendo aí na tela principal o Credicard Zero, a bandeira da Mastercard, melhor data da compra dia 8. Eu posso ver o limite, acessar a fatura, indicar amigos, cartão virtual, loja de benefícios, parcelar fatura, bloqueio temporário e mais serviços. Então eu tenho várias opções aqui junto ao menu do Credicard Zero. Então eu clicando em cartão virtual, selecionar o cartão. Eu clico nessa setinha do lado e vou gerar o cartão. Lojas de benefícios, você vai encontrar os parceiros da Credicard. Então você vai ver várias lojas, como eu estou mostrando para vocês aí, com desconto, usando loja virtual, usando o seu cartão da Credicard. São várias. Então eu estou mostrando apenas algumas coisas para vocês saberem aqui, referente aos benefícios da loja virtual, tá? Parcelar fatura, eu posso clicar em parcelar, bloqueio temporário. Eu vou clicar para vocês conhecerem também essa opção, onde eu posso deixar bloqueado o meu cartão, tá? Da Credicard. Para caso eu não use o cartão, ele vai se manter bloqueado. Portanto, eu deixei o cartão bloqueado, conforme vocês estão vendo, porque eu não uso o cartão neste momento. Então ele vai se manter bloqueadinho, bonitinho aí. Clicando em mais opções, eu vou ver parcelar fatura, cartão virtual, renegociação de dívida, que é no caso da fatura, atendimento digital, crédito pessoal, eu posso solicitar crédito pelo aplicativo, bloqueio temporário, vencimento da fatura, segunda via do cartão eu posso pedir aqui, recuperação de senha, carteira digital, Paypal, aviso de viagem, indicar amigos, pedir um novo cartão, meus cartões aprovados. E entrar no chat do aplicativo, tá certo? No menu ajuda, eu posso então solicitar algumas informações junto à central da Credicard também, tá certo? E conhecer os meus limites. Também eu posso clicar aqui e verificar meu limite automaticamente também junto ao aplicativo. Posso também solicitar maiores limites aqui no aplicativo também. Tem a opção, no caso do e-token, é uma medida de segurança que o aplicativo tem também, notificação, acesso biométrico, então eu vou ativar aqui para poder acessar com biometria, vou editar minha senha e vou conseguir então, nos próximos usos, entrar pela biometria, tá ok? Acesso biométrico cadastrado com sucesso. Eu posso clicar em dados cadastrais, cadastro positivo, eu posso aceitar o cadastro positivo, e outras funcionalidades do aplicativo Credicard Zero Mastercard Platinum. Gente, este cartão é um cartão muito bom porque não tem anuidade, ele é a versão Platinum, ou seja, todos os clientes que forem aprovados com esse cartão já entra na versão do cartão Platinum, tá? E logicamente que o Credicard tem agora, estão testando o Visa Platinum Beta, né? Que ainda é um outro produto do Credicard que estão testando. E temos acima desse cartão aqui o Mastercard Black, tá? Que você também pode solicitar ele, porém tem anuidade. Então entre pagar anuidade e não pagar anuidade, e se você não for usar o cartão constantemente, melhor ter o cartão Platinum, tá? Se você for usar o Mastercard Black e o limite for generoso, vamos supor 7 mil, 10 mil reais, e ele atende as suas necessidades, ok? Porque ele pontua aí dois pontos por dólar gasto, então é um espetáculo, né? Então está dentro das normalidades de um cartão Black, tá ok? Mas o cartão Platinum, ele é sem anuidade nenhuma, e você solicita direto pelo site da Credicard, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus!